E aí galera, beleza? Vem no canal e bom galera, hoje tô aqui pra vocês pra mais um episódio de GTA V Vida do Crime Vocês tanto pediram pra mim e eu trouxe, então bora bater aquela meta de 100 likes pra série continuar O episódio ficou muito foda, me encontrei com um bonde pesadão que vocês vão ver aí durante o vídeo que ficou muito zica Então já vai soltando aquele dedo no like pra nós voltar com tudo, pesadão, brota brota sem cuchara, é nóis Isso aí, deixa eu pegar aqui, caramba, deixa eu ver o que tem de bebida nova aqui, o tiozão aqui da conveniência nem arrumou nada Acho que ele nem arrumou nada, tá de bobeira esse tiozão mesmo Cê tá maluco, mano? É, não trouxe nada novo não pra nós, mano, todos os bagulho antigo aqui, ó Tá de bobeira mesmo, o tiozão tá maluco, mano Caraca, chegou um cara Qual foi, brother? Qual foi? Ei, conheço? Não conheço você, hein? Não, eu não conheço não, brother Quem que é tu? Quem que é tu? Posso falar não, brother, posso falar não Só posso te falar um papo, só posso te falar um papo Não, não quero nada não, é lá, tipo de burro Beleza, meu Tem um maluco querendo trocar um papo contigo, irmão Que maluco, que maluco? Você vai saber quem é, irmão, só cola lá na favela grande Que hora? Mano De tarde, mano, de tarde De tarde? Tranquilo, tranquilo Fala cinco horas, seis horas Tranquilo, tranquilo, vou colar lá então Beleza, valeu Caraca, mano, que maluco estranho, mano Não falou quem era, falou que... Eu vou esperar ele sair, vou ficar agachado aqui, ó Ó, apaga esse cigarro aí, rapaz Criança aí passando, rapaz Caraca, o maluco ali, mano O cara com o Maca 47 na mão, véi Tá maluco, embarcou no carro, mano Vou ficar escondido aqui atrás dos bagulhos, mano Esperar esse cara sair, véi Cadê? Ele pinou, ele pinou, mano Vou pegar, vou dar no pinoto daqui, mano Caraca, mano Ele falou que é pra mim colar lá na favela grande Que tem um cara que falar comigo, mano Bagulho mó estranho, mano O cara não falou quem era e nada, mano Vou pegar e vou colar lá na favela grande Foda aí, mano Acetempo aí tá muito estranho também, véi Eita, mano Caraca, mano Você tá maluco, véi Vou pegar e vou vir pra cá, mano Caraca, maluco estranho, mano Chegou, mano Não falou quem era Não se pronunciou Achei meio estranho, hein, mano Tá ligado que pode ser uma armadilha pra mim E eu tô sem ninguém, mano Aí fudeu, véi Vou ter que chegar e botar a cara desarmada mesmo Sabendo que eu não tenho arma, mano Caralho, bop ali, mano A porra, mano Vou subir por aqui, lá na favela grande mesmo Pegar a BR aqui Esticar, mano Caraca, mano Chegar pra cá Acho que é ali a favela Tô vendo daqui, mano E agora, será que eu vou ou não vou, mano? Fiquei meio assim desse maluco, mano Deixa eu ver se ninguém tá me seguindo, mano Caraca, mano De bobeira, mano Você tá maluco, véi E agora, será que eu entro ou não, mano? Deixa eu parar a moto aqui na frente aqui, véi Agora eu não sei se eu entro ou não entro Caraca, o maluco ali atirando, mano Da porra, mano O maluco tá metendo bala, mano Acho que eu vou vazar daqui, mano Foda que tá de manhãzinha ainda, mano Ele falou que era pra me colar de tarde, véi Tinha que passar visão, mano Saca que essa moto sobe aqui, mano Vou pegar e vou subir por aqui Caraca, mano Eu sou louco subir com essa moto aqui Eita, eita Caraca, aqui é as costas da favela, tio Não consigo ver nada, mano Vou ter que pegar e vou chegar num posto ali Vou esperar ficar de tardezinho Pra mim enxergar aí, mano O maluco quer falar comigo, mano O que será que ele quer? Com certeza vai querer serviço, que não é a última vez Vou meter o pé daqui Vou chegar nessa conveniência aqui na frente Vou esconder minha moto ali atrás Caraca, mano Tem um maluco ali, mano O maluco passou a voada ali, tio Olha ele lá, mano Caraca, o maluco tá... Eita porra, entrou pra cá, mano O maluco vai abastecer, mano Deixa eu deixar a moto aqui Olha o maluco lá, mano Vou pegar e vou entrar aqui dentro, tio Cadê bobeira? Ih, tá fechado o bagulho, mano Caraca, deixa eu disfarçar aqui, mano Vou ficar disfarçando aqui, mano O cara tá armado Eu tô sem arma, mano O que? O tio tá mirando, véi O cara tá maluco, mano Eu vou pegar e vou vazar daqui, mano Antes que ele me roube, véi Nossa, que merda Não é que eu fui me meter, mano Porque tivesse ficado lá no interior, mano Parou, 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 parou Que foi, que foi? Desce da moto aí, mano Não, não, pode levar Pode levar a moto, pode levar Tá armado? Pode levar, não, não Tenho arma, não Quero levar a moto, não, rapaz Quero levar a moto, não Tá armado? Não, não Não, não tenho arma, não Deixa eu ver Pode olhar, pode ir lá, hein Caraca, mano Tá tranquilo, então Pera aí Ih, rapaz Tu que é o branquelo que o chefe quer ver, né Que chefe, mano? É, o chefe Ele mesmo Mandou te caçar, rapaz Mandou me caçar? Não, mano Tá maluco? Acho que não é eu, não, véi Mandou, mandou, mandou Tu mesmo, tu mesmo Não adianta fugir, não Vai esquecer, não, hein, mano Senão, mas vai atrás Tu vai te arrebentar, tu vai ver só Que hora, que hora, mesmo? É pra mim lá de tardezinho? É, de tardezinho Daqui a pouco tu cola lá Tranquilo, tranquilo Vai lá, vai na fé Caraca, mano Isso maluco É, moço Só o falar Caramba, tá de tardezinho já Tô chegando aqui na ponta da favela Eu vou subir a pé Não vou subir com a moto, não Tá fazendo um barulhão desgraçado Esse carro aqui Vou parar aqui Vou subir a pé exato isso aqui Nossa senhora Ó, o maluco falou de tardezinho Já tô aqui, não tô vendo ninguém aqui no começo Ele deve tá mais pra cima ali Caraca, ó, o maluco Deixa eu atravessar a rua aqui Pro caroçamento Caramba, véi O maluco capotou o carro aqui, mano Você tá maluco, tio Caraca, mano O que essa criança tá passando ali com a motinha, mano Só que ele tá passando Tá voltando de novo, mano Caraca, o maluco tá voltando de novo Mano, eu não tô vendo ninguém, véi Ué, tiozão Chega aqui, tiozão Eu? É tu mesmo Chega aqui, bora Qual foi? Vem aqui Qual foi, mano? Qual foi, qual foi? Fala aí o que tu quer Aqui, é tu mesmo que o patrão quer O patrão mandou tu subir lá em cima Lá em cima onde? Vambora, chega aí Chega aí, rapaz Só sobe na moto aí Beleza, eu vou esperar Vou esperar tu subirem Vambora Viu? Subi, subi Vambora Caraca, mano Me dá nessa minha motinha Mas lá em cima, mano Reclamando a minha motinha não, hein, mano Tô te escutando, hein Não, não Tô falando que a motinha é top, mano É Pega tua visão, hein Te deixa cair Maluco, mano Cê é louco, mano O bagulho aqui, mano Favela aqui é sinistra mesmo, hein, tio Aí, tu mora Tu mora aqui na favela, hein Moro mesmo, rapaz Sou filho do dono Caralho Favela top, hein, mano Zica, hein Eita priu Qual é, patrão? É, sementinha do mal, brota Caralho O menor que eu falo é o menor aí que tu pediu Tá aí, ó Tá o papo, Gaúcho E aí, tranquilo? Vou lá Caraca, mano Tô reconhecendo tua voz, hein, mano Tade Caraca, atividade, mano Aí Tu é o playboy mesmo? Próprio, velho Caralho, mano Quanto tempo, mano Fala aí, fala aí Como é que tu tá aí, velho? Como é que tu tá aí de dinheiro aí, da situação? Ah, mano Tá cabreira, tio Tá, o negócio tá fraco, mano O que que houve lá? Os malucos te deram um golpe de estado lá, mano Ah, mano Me deixaram na mão, mano Não achei mais ninguém Acordei no outro dia e não achei mais ninguém, tio Então, eu fiquei sabendo Geral ralou, mano Pô, ralou Agora tu vai servir o bonde do MM, mano Sabido, mano Tem essa aqui de poque-poque Pei-pei-pei A bala vai comer pra cima deles, mano Vamos pegar um por um Vamos pegar um por um e fazer picadinho, mano Quer fechar com o bonde do Playboy? Não, fechado, mano Fechado, velho Já, já Então, se liga, mano Vamos botar a bala pra cantar Já vou pedir o sementinha do mal Pra agilizar uns pneus aí Pra gente tacar fogo nesses comérbios Agulha agora é um só, mano Se liga, tem uma arma aqui no porta-mala do carro aí Pode meter a mão na peça aí, mano Vou pegar aqui Pera aí Caramba, peguei aqui, ó Tá contigo aí, já? Tá comigo Tá comigo Ah, show, mechizado Mechizado, tio O papo é só reto A gente só precisa achar um setor pra tu cair aí, velho Tranquilo Pode procurar aí, mano Pode procurar aí Se tiver também alguma gambiarra aí interessada em tu Se elas gostam As Maria Fuzil já gosta desses malucos de peça Já cai pra dentro do setor Vê se acha um setor pra tu aí Uma casa maneira Se tu gostar, vê se tá vazio e me dá um papo Tranquilo, tranquilo Eu só... Eu vou... Tem que pedir pro... É o sement... Ah, o sementinha, mano Caralho, mano Agora que eu tô lembrando, tio Viu? Tem que pedir pra ele me levar lá embaixo Que eu deixei minha moto lá na entrada lá Não quis subir com ela aí Não, faz o seguinte Tem que ir lá embaixo desenrolar uma parada lá, mano Que aconteceu Mete a mão no carro aí Tu desce, eu vou descer contigo Tu me deixa lá na entrada da favela lá Tranquilo Olha, cuida desse Fuzil direito, mano Ah, esse aqui tá em boas mãos, hein Dentro desse carro aqui Tem dois mil ali no porta-luva Tu pega esse carro aí Tem dois mil no porta-luva Já compra umas roupas pra tu Um bagulho maneiro pra tu Tranquilo, tranquilo Vou mudar de roupa mesmo, hein, tio Não, não, mano Bagulho agora é outro, mano Bagulho é meio que exado, tio Vamos pegar o carro e vamos descer lá, então É, me deixa lá na entrada da favela lá Vamos lá, vamos lá Vai, brota Caraca, mano Os maluco saiu mesmo, mano Acordei no outro dia Não tinha mais ninguém lá na favela, mano Tive que vazar, mano A polícia bateu lá, mano Procurando os caras, mano Nossa, mano Deu um maior B.O., mano Pro meu lado Ah, esses malucos Quando o cerco aperta, mano O bundinha deles fecha Eles vazam, né, mano Agora tu pode ficar tranquilo Que tu tá com, mano, 50 mil, mano Vai faltar nada pra tu O negócio é meio que exado, tio Quer ficar onde? Coé, coé, coé Vou ficar aqui no borracheiro Dá uma reação No borracheiro, no borracheiro É, vou ficar aqui nesse borracheiro ali Tá entregue, tio Se liga Atividade com o fuzil Tem dois mil no porta-luva Cuidado pra não perder esse bagulho aí Atividade, atividade, tio Volta logo Pra gente baquear logo, mano É nóis, mano Já vou voltar Só vou lá pegar as roupas E já tô voltando, tio Se liga Traz um tênis da Nike maneirão Pra você me encher do mal Tranquilo Deixa pra mim, mano Vou pegar do melhor, hein Traz uma blusa do Flamengo pra ele, mano Vou pegar do melhor Tranquilo Qual foi? Morador, morador 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 Sei lá, valeu, Gaújo Valeu, valeu Sem cuteara, sem cuteara Meia queizado, tio Caraca, mano Agora sim, mano Do bonde do M&M O bagulho vai cantar, mano Já tô com o carro aqui, mano Vou pegar Vou chegar ali naquela lojinha Já vou comprar as roupas Vou pegar um tênisinho top Uma camiseta Pro sementinha Brotadão, tio Só vai, mano Amém Amém